Quando eu cair na sua tira E na sua torre Todo forrazinho Todo forrazinho tem um fuso de sal É pé na terra, terra no pé Levanta a poeira na capital Todo forrazinho tem um fuso de sal É pé na terra, terra no pé Levanta a poeira na capital E tem cachorro, saio no cuivé Dona Maria, segura e no cruzé Tô um peneirado, balançou, machucadinho Insistiu nisso e eu quero ver se dá Dá um nó na garganta, confunda uma dinheira Da sua tira Quando eu cair na sua tira E na sua torre Todo forrazinho tem um fuso de sal É pé na terra, terra no pé Levanta a poeira na capital E tem cachorro, saio no cuivé Todo forrazinho tem um fuso de sal É pé na terra, terra no pé Levanta a poeira na capital E tem cachorro, saio no cuivé Toma Maria, segura e no cruzé No peneirado, balançou, machucadinho E naquele dia eu quero ver se dá Dá um nó na garganta, confunda uma dinheira Não adianta, na terra se bloqueia Quando eu cair na sua tira E na sua torre E na sua torre Dá um nó na garganta, meu vento não adianta As pernas se bloqueia Quando eu cair na sua tira E na sua torre E na sua torre Dá um nó na garganta, meu vento não adianta As pernas se bloqueia Quando eu cair na sua tira E na sua torre E na sua torre Dá um nó na garganta, meu vento não adianta As pernas se bloqueia Quando eu cair na sua tira Que é nosso torre É! É no balanço, é no orto É no chapigu, é no suor É a morena do como É o forró É no balanço, é no amor É no chapigu, é no suor É a morena do porró É no balanço, é no arco, é no chave, é no suor É a morena, é o forró É no balanço, é no arco, é no chave, é no suor É a morena, o tempinho do forró Quem quiser provar, o tempero de fã Tem que virar a raça no pão, balança e tem coração Além de tudo, tem que virar animação A noite inteira, cheiro de amor Vem me curar o suor Quanto bastante a gente fica melhor Vem da morena, o chave, o chão dó É o primeiro forró É no balanço, é no arco, é no chave, é no suor É a morena, o tempo, é no arco, é no chave, é no suor É a morena, o tempo, é no arco, é no chave, é no suor É a morena, o tempo, é no arco, é no arco, é no chave, é no suor É a morena, o tempo, é no arco, é no arco, é no chave, é no suor É no maluco, é no maluco, é no jacqueira É no jacqueira, é no sol, é no moral Tem que ter o debate que fizer provado, tem que ter o debate Tem que ter balança, não pode balançar no coração Além de tudo, tem que ter a informação A noite inteira cheira de amor, bem fundar o sol Quanto mais que a gente fica melhor Eu quem me morreu no ambiente do chô e eu hoje quero ali Eu quem me morreu no ambiente do chô, eu gosto de toờ Amém. 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 Viva o forró! Coisa boa, maravilha! Pra manter a tração, vamos tocar mais uma música original. Amém.